Eu vou dar licença de meu senhor, com a caridade de luxo, para poder se achegar. Todo bem que se pede tem que se estar em condições para poder pegar daquilo que a mão tem força, para poder se assegurar. Está-se uma semana de tumulto no Brasil, onde o povo descontente está sem direção, sem rumo, pela manipulação de todos os descasos que se teve com o povo até então. Tratando o povo do Brasil como se fosse um bando de retardados, gastando bilhões para se construir a arena. E não ter um centavo para comprar uma maca do hospital, um esparadrapo, comprar um comprimido, onde não se tem dinheiro para pagar um professor. O professor que estuda para ganhar a miséria e tem que ficar lá contente ainda, para ensinar todos aqueles alunos, que ainda qualquer coisa lhe chama a atenção. Os pais ainda vão lá brigar com o professor, depois reclamam que os filhos estão tudo na delegacia presos, que roubaram e fizeram isso, porque foram lá tirar a autoridade do professor. As coisas estão muito mais graves do professor, as coisas estão muito mais graves do que serpentes no Brasil. Os que não cuidam de sua proteção, vão sofrer graves as consequências que aí estão. Nós somos da falange de proteção. Proteção precisa se ter onde a necessidade de cada um se encontra. Mas aquele que não tem tempo de orar, não tem tempo para a fé, estão sempre enrolados na vida, estão sempre trabalhando e nada estão conseguindo. De tanto que os espíritos vêm falando, tanto que nosso senhor disse, nosso senhor disse, busca a Deus em primeiro lugar, que as coisas materiais vêm. Busque a Deus em primeiro, busque a Deus. Quem que acorda e faz uma oração de agradecimento? Quem que agradece? Quem que faz uma oração? Tem gente que já acorda reclamando, já pega o relógio que despertou, quer tacar na parede, porque tem que trabalhar. Ainda sai xingando o trabalho, porque ele ganha o dinheiro dele. Já sai xingando de casa. Aí chega lá no trabalho, fala, meu trabalho não presta. O ambiente de trabalho é ruim. Meu patrão só me enche o saco, ele quer sugar meu sangue. Quando você está produzindo? Ah, pelo que eu ganho, eu faço demais. Tu está ganhando o que merece. Está pouco? Tu é capaz de melhorar mais? Ah, eles não vão me reconhecer. Então, continua do jeito que está e não reclama de mais nada. Que é a situação que cria dentro daquilo que se faz. Nosso senhor sabe disso. Busca as coisas de Deus em primeiro lugar. Não espere as coisas ficarem ruins para depois tu querer consertar. O mal pode ser evitado com sabedoria e dedicação. Se tu quer que tua vida dê certo, tu tem que começar certo. Aonde tu nasceu? No berço, dentro de casa. Se o berço está ruim, lá fora está pior. Se as coisas estão ruins lá fora, porque dentro de tua casa tu já perdeu a noção. Tu está com um problema dentro de casa. Tem gente que está com um filho aqui, metido com droga, com roubo. Mas que raio de criação foi essa? Tem pai que acha que, ó, vou pagar a melhor escola para você, viu, seu vagabundo? Chama o filho de vagabundo. Você não vai estudar, vagabundo? Aí o filho coloca na cabeça, ah, eu sou vagabundo, então eu vou ser vagabundo. Aí, ó, seu filho é fulano e tal, é? Ele está aqui preso. Aí vai lá, mas o que que eu fiz? Errado para esse filho estar preso. O que que eu fiz? Eu ensinei tudo certo. Ensinou o quê? Tu esteve dentro de casa, tu parou para conversar? Tu chamou seu filho para conversar? Ah, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro para botar o bicho na escola. Olha, e ele ingrato não ia para a escola. Ainda chamamos o filho de ingrato, achando que só dando dinheiro. E a maioria dos filhos só queria um pouco de atenção. Um pouco de diálogo. Um pouco de diálogo. E as coisas estão tão ruins, que dentro de casa se conversa pela internet. Cada um tem um aparelho celular, cada um fica falando com gente de longe, mas não fala com quem está perto. Fala com quem está longe, com quem não está vendo. Ou fica lá com aquelas porcaria, com aqueles jogos que não tem mais fim. Mas não fala com quem está perto. Eu não sei o que aconteceu, que meu marido traiu. Eu não sei o que aconteceu, que minha mulher está traindo. Eu não sei o que acontece com meus filhos, que ele fica lá no computador o tempo todo. Não tem gente dentro de casa, a casa está vazia. Aí tudo acontece por falta de conhecimento e educação. E como as pessoas das autoridades não estão um pouco preocupadas com isso, com tudo aquilo que de errado estão fazendo, dessas arenas, esses espetáculos que vão ser, a vergonha do Brasil, que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo não, viu? Se vocês estão achando que o Brasil vai ganhar, o Brasil não ganha a Copa do Mundo não. Não vai ganhar nada, vai tomar um prejuízo do tamanho de um elefante. Do dinheiro que se gastou. Estão pensando que o povo vai vir de fora para gastar aqui? Vai vir não. Vai vir não. O povo vem passear no Brasil, é sequestrado, é roubado. Aí as pessoas começam a falar em alemão, aumenta o preço. Ele não sabe quanto custa, aumenta o preço. O povo não vai vir não. Estão fazendo de tudo. E o povo lá fora está mostrando a vergonha do Brasil, viu? É roubo. Essas badernas todas que estão tendo. O Brasil vai tomar na cabeça com essa Copa do Mundo que aí está. Vai tomar na cabeça e o povo vai pagar o pato. O que o povo está fazendo, pagando esses estados. Ele não está nem aí. Ah, fazer o quê? Fazer o quê? Aliás, eu não sei se lembraram vocês que teve uma manifestação aqui. Dois espíritos. Um foi deputado, caiu de helicóptero lá no meio do oceano. Ninguém nem achou o corpo dele. Outro foi um ex-governador de São Paulo, que esteve aí, que falou, olha, vocês precisam ajudar esses políticos velhos que estão aí. Falou, ele falou assim, por misericórdia, ajude esses políticos que estão aí. Sabe como? Não votando mais neles, para salvar a alma deles. Para que vocês sejam caridosos, não vote nesses políticos que estão aí. Para tentar salvar a alma deles. Sabe por que tudo isso? Porque isso traz consequência ao trabalho de vocês. Isso está gerando descaso do trabalho de vocês. Não é o patrão de vocês que é ruim, não. Tem gente que está falando de trabalho. Não é o patrão que é ruim, não. Porque aquilo que eles estão sofrendo, para poder manter o trabalho, é uma carga sobre-humana. Se o povo não tomar consciência de se unir no bem, não é para sair quebrando tudo, não. Não é para sair quebrando as coisas, não. Não é para sair tacando fogo em ônibus, não. Não é para quebrar as coisas, não. As coisas erradas estão lá. É com o voto de vocês que vocês têm que mudar. É na paz, mas cobrando as coisas certas. Não sendo conivente com as coisas erradas. Se tu quer que tua vida melhore, tu tem que melhorar a sua postura moral. Se tu acha, ah, eu aqui não sou nada, não adianta nada. Enquanto tu pensar assim, tua vida não melhora. É isso que os obsessores fazem. O obsessor faz isso, faz você ficar inerte, sem vontade, sem pudor, sem caminho, sem direção. Sem fé. Tu não vem buscar ajuda para resolver o seu problema? Tu recebe um trabalho para fazer, para tu botar ali tua fé. Ah, mas vai resolver? Vai. Faz com fé que vai. Resolve o seu problema. Mas não tem um que entrou aqui, que fez com fé que a vida não melhorou. Todos melhoraram a sua vida. Não melhorou mais porque começou a cair no esquecimento. Começou a relaxar com as coisas. É o mesmo que tu relaxar com a saúde. Tu está se curando, se curando. Ah, já estou bom. Não vou tomar mais esses remédios não, que isso aqui custa caro. Não vou tomar mais isso não. Aí para. Por conta. Vai ficar ruim de novo. Ah, seu doutor. A doença voltou. Mas você tomou um remédio? Ah, eu tomei. Faço uma mentira daquela. Tomei. Aí o doutor fala, mas será? Não é possível. Eu fiz o diagnóstico certo. Eu fiz tudo certo. Para tua vida dar certo, tu tem que fazer tudo certo. Não adianta tu fazer mais ou menos. Mais ou menos está como está. E não vai melhorar. Toda mudança começa dentro de você. Toda. Se tu não mudar, tua vida não muda. Se tu não aceitar a ajuda que é oferecida. Mas quem é que vai conseguir lhe ajudar? Nós nunca iremos lhe obrigar a nada. Porque nós não podemos infringir a lei do livre-arbítrio. Nós podemos avisar. Olha. Ali tem uma armadilha. Eu não acredito. Então vai. Olha. Tem um buraco. Aí vai. Aí cai. Aí começa a gritar. Me ajuda. Me ajuda. Vai. Larga ele lá um pouco. Tem que se aprender a lição. É assim que tu faz com o filho? Dá um castigo para ele? Deixa ele passar farto das coisas? Quando ele desperdiça o que tem? Ou quando ele não zela nem por um brinquedo que tu dá? Ah, mas tu quebrou o brinquedo? Ah, não, filhinho. Vem cá que eu lhe dou outro. Ah, eu vou lhe dar outro. Tem problema, não. Minha consciência está pesada, sabe? Que eu não estou presente na tua vida. Então lhe dou outro. Aí vai crescendo desse jeito. Vai crescendo. Aí acho que o mundo inteiro vai fazer isso com ele. Vai passar a mão na cabeça. Semana de carnaval. Ninguém mais gosta de alegria do que o baiano. A alegria é sagrada. Aqui essa casa, se ganada, vem para dançar. E ninguém passa a mão em ninguém. Os homens e as mulheres não ficam se esfregando. Todo mundo dança e faz bem. Alegria. Pode dançar carnaval? Pode. Mas não pode ter droga, ter bebida, ter putaria. Pode. Não tem problema nenhum. O que não pode é orgia. A falta de respeito. Deus não é conta de alegria, não. Mas do jeito que o povo fez, do jeito que as pessoas estão fazendo, está causando um mal muito grande para o Brasil. O Brasil é visto lá que nesses meses as mulheres são tudo facinho. Mas se tu ver também o tamanho das bundas que eles mostram lá, aquele povo lá fica tudo doido. Porque não tem mulher mais bonita que mulher no Brasil, não. Mas não tem mulher mais bonita que a brasileira, não. Tem, não. Aí vai lá com aqueles polacos lá, fica tudo doido. Vai, vou lá. Aí as meninas daqui de 14, 15 anos, já é mulher feita? Aí vem aqueles doidos lá? Tudo doido da cabeça? Foi isso que venderam lá para nós, que aqui é fácil as mulheres. Que aqui as mulheres é tudo fácil. É só arrancar a nota lá de 10 euros, 20 euros, que elas ficam tudo doidas. Faz tudo. É essa imagem que se vende no Brasil no carnaval. Aí fica esse clima pesadíssimo. Onde as pessoas ficam tudo doidas. Tu fica preocupado se teu filho, tua filha sai de casa. Tu não tem sossego. Se tu não cuidar de dentro, de fora, que tu não vai conseguir receber. Quando se ensina a magia, como nós vamos fazer, na sexta-feira. Trabalho pesado de limpeza. Tem gente que não quer que faça. Ah, mas tem que botar três velhos, tem que fazer oração, tem que fazer não sei o que. Não tem que fazer nada. É se quiser. Nós vamos fazer para quem quer. Nós jamais vamos invadir tua casa. Nós jamais vamos invadir sua privacidade. Nós fazemos trabalho de limpeza. Ensinamos você, olha, defume a sua casa. Ah, mas defumar é coisa de quê? Qualquer igreja, em toda a história, se tu virar na Bíblia Sagrada, tá escrito, ah, foi tudo defumado. O povo precisa ter conhecimento. Vai ser feita a limpeza. Isso que vocês estão vendo aqui, é por dia 31 de março. Aqui é para a família. Isso é um trabalho que vai se fazer de 31 de março, que a coisa vai estar pior no Brasil ainda. Aí vão vir as falantes de Arcanjo Miguel e Gabriel, para poder socorrer, tamanha a necessidade que vai gerar. Porque essas brigas, que o povo revoltar do Copa do Mundo, isso vai piorar. Tu não vai ter segurança para poder pegar um ônibus, para pegar um trem, para pegar esses veículos de transporte. Por causa disso, nós vamos fazer a nossa parte, como estão sendo feitos, e nas casas espirituais serias que tem por aí, para vocês se defenderem. Trabalha de defesa. Todos os problemas que tu tem, preste atenção no que tem que fazer. O mal já está feito. Agora é fazer o bem. Se tu quer que tua vida melhore. Se tu não melhorar por dentro. Foi ensinado cada um. Tu faz o evangelho no lar já? Tu já conseguiu 15 minutos por semana? De madrugada, tu não consegue ficar 15 minutos fazendo o evangelho? Tu sozinho? Tu não consegue acordar 15 minutos, onde mais pode? Desde quando tem hora para rezar? Uma vez por semana, tu não consegue reunir tua família? Ah, minha família é de outra religião. Está no planeta Terra? Consegue fazer uma oração? Tu precisa dizer, ah, eu vou lá num centro, lá um espírito, lá. Um baiano. Que? Baiano? Isso é coisa do diabo. Ah, um caboclo. Isso é coisa do diabo. Ele ensinou o que? Você a rezar? Mas como é que alguém do diabo vai ensinar você a oração de nosso senhor? Ensinar você a fazer o bem? Ensinar você a perdoar? Então, não tem coisa que está boa. Se o diabo está ensinando isso, está bom demais. Está bom demais. Olha, gente. Segunda-feira. Carnaval começou. Vai até a semana que vem. De extrema dificuldade. Quem for viajar, melhor se precaver bem. Anda com cuidado. Quem vai pegar o carro para ir para a estrada, tome cuidado redobrado. Reze muito. Que a gente vai querer te pegar pelo acostamento, por trás, pela frente e de lado. Tudo doido, embriagado. Vocês redobram a vigilância. Faz uma oração antes de ligar o carro. Faça uma oração antes de você ligar seu carro. Pode viajar. Vai com cuidado. Dirija com cuidado. Mas dirija com cuidado mesmo. Quem vai pegar ônibus. Mas reze pelo motorista. Porque os cabras estão sobrecarregados. Eles não estão deixando os motoristas descansar. Por causa de tanta demanda de viagens. Tanto pedido. Estão sendo obrigados a fazer jornadas extensivas. Aí o ônibus cai na ribanceira. Do carro ele é culpado. Se ele não foi, perde o emprego. Aí ele lembra da família. Aí o cara vai... Feito um doido. Mas chega uma hora que o cansaço vem. E o bicho dorme. O que acontece? Reze. Antes de tu sair de casa. Mas reze mesmo. Vai ter muito acidente feio. Vai ter muito acidente feio. E socorristas já estão aí. Se desdobrando. Estão chamando os espíritos das outras alas. E tanta gente que vai desencarnar por causa de acidente. Por causa de burrice. Gente doida. Que sabe que embriagado não pode guiar. E acha que pode. Besta ficar tão alegre. Aquela alegria imbecil do ridículo. Que todo bêbado fica um ridículo só. Aí eu estou bom. Vou dirigir. E mata os outros. Depois ainda assume karma com aquela gente. Vai reencarnar. Para poder pagar essas dívidas todas. A coisa não está boa não. Viu?